Uma maratona de estudo para concurso público normalmente não é algo muito tranquilo, mas a verdade é que tem gente que piora esse quadro e costuma desenvolver o que eu chamo de ranço. Consegue odiar com todas as forças aquele estudo e o fato de odiar algo que você precisa para conseguir ser aprovado vai comprometer completamente as suas chances de aprovação. Por isso, nesse vídeo aqui eu vou te falar algumas coisas que vão ajudar você a saber equilibrar de alguma forma para conseguir manter a sua rotina de estudos, uma rotina saudável e que faz você minimamente gostar de estudar. E se você não me conhecia, meu nome é Matheus Andrade, foi aprovado em seis concursos públicos, dois deles em primeiro lugar, mesmo sendo o cara que não gostava, que praticamente odiava estudar no ensino médio, até que eu fui reprovado na escola, então sempre tive muita dificuldade, não gostava de ler e mesmo assim consegui o resultado em concurso público, mas tem algumas coisas que durante a minha jornada me ajudaram, então vou compartilhar com você aqui. E se você gosta desse assunto, quer se manter comprometido com os estudos, tem o interesse de passar no concurso público, já clica aqui no curtir e já se inscreva nesse canal porque sempre vai ter algo aqui que vai te ajudar de alguma forma na sua jornada a ter aprovação no concurso público. Bom, para começar, o primeiro item que eu quero que você tenha em mente é parar de estudar somente sob pressão. E o que é estudar sob pressão para concurso público? É estudar depois que o edital abre. Eu sei que é clichê, mas tem, além dos aspectos que as suas chances de aprovações ou de aprovação são muito menores, o fato é que você vai aumentar muito a tensão durante esse período do pós-edital. Então muita gente só tem esse convívio com o estudo, aquele convívio com data marcada para prova, pressão, e aí você começa a criar o que eu falei, criar esse ranço de estudar. Mas se você tiver uma rotina já estabelecida, consolidada de estudo antes da abertura do edital, uma rotina saudável que você consiga manter, no pós-edital não vai ser tão traumático, você já tem a rotina estabelecida. Então qual o segredo aqui? Organizar uma rotina que você consiga estudar todos os dias, independentemente do edital. Claro, no edital pode ser que você precise intensificar alguma coisa nos estudos, mas é muito mais difícil formar um hábito de estudo depois do edital. Além disso, obviamente é muito mais difícil aprender todos os conteúdos, você vai estudar com uma quantidade de pressão muito grande, você começa a olhar para o conteúdo e não está aprendendo, e aí você fica mal. E eu sempre dou esse exemplo, em algumas provas que eu fiz, eu errava uma questão de matemática lá durante os estudos, alguma questão que eu já tinha tentado, já tinha aprendido, eu achava que tinha aprendido, eu errava aquilo, eu ficava mal-humorado 2, 3 dias. Por quê? Porque é aquela sensação de pressão, a prova está aí. Então se você tem uma rotina estabelecida antes, normalmente você vai ter menos pressão, e menos pressão dá para você curtir um pouco mais as matérias. Claro, não estou falando aqui que vai ser sempre tranquilo, que é sempre fácil, não. Mas uma rotina estabelecida pré-edital, ou uma rotina estabelecida em que você estude um projeto, estudar para concurso público é um projeto, vai fazer com que você tenha muito mais tranquilidade e também mais chances de aprovação lá na frente. Segundo aspecto que é importante você ter em mente é sobre criar mecanismos para cuidar dos seus relacionamentos, ou criar blocos de tempos. Se você me segue, por exemplo, no meu Instagram, você já viu, eu tenho o dia, né, que é o dia de papai e filhinha, que é o dia que eu fico com a minha filha, e por exemplo, aos domingos eu sempre visito a minha mãe, eu tenho lá os blocos de tempo que já estão determinados para algumas pessoas. E por que eu faço isso? Porque senão eu me sinto culpado durante o período de estudo. Porque muitas vezes para estudar você vai ficar menos com o seu namorado, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Então quando você já tem um período determinado para aquela, né, para estar em contato com o seu marido, com a sua esposa, enfim, isso deixa mais leve, porque você sabe que, pô, vai ter o dia da gente estar junto. Então eu semanalmente eu tenho o dia que eu falo que é o dia de papai e filhinha, é o dia esperado, a minha filha sempre fica esperando. Para vocês terem uma ideia, tem dia que ela acorda e ela escreve na geladeira tudo o que a gente vai fazer. No dia anterior ela coloca papai e filhinha. Então, às vezes é um dia, no meio da semana, ela quer fazer alguma coisa comigo, alguma tarefa que eu não consigo fazer, porque vai me demandar muito tempo e às vezes eu não tenho esse tempo. Eu falo, filha, deixa isso aí que no dia do papai e filhinha a gente faz. Enfim, e aí eu fico um pouco mais tranquilo. Então, isso também é importante, senão você sempre vai estar se sentindo culpado por não estar dando atenção para as pessoas. Inclusive, esse é um fator até mesmo de longevidade, de qualidade de vida. Existe um estudo chamado Blue Zone, que fala sobre as pessoas que atingiram a longevidade, conseguiram chegar bem há mais de 100 anos. E um dos fatores mais importantes é essa questão dos relacionamentos. Cuidar dos relacionamentos vai fazer diferença lá na frente. Então, já começa a pensar nisso agora. O terceiro aspecto que eu quero te falar para você é sobre atividade física. bastante clichê, mas eu preciso que você entenda isso. Colocar atividade física na sua rotina vai fazer com que você tenha mais qualidade de vida, mais bem-estar e consiga até mesmo ser mais produtivo durante o estudo. Então, eu vou recomendar para você pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Você pode dividir isso em blocos de 20 a 30 minutos e fazer praticamente todos os dias. Se você conseguir fazer todos os dias, inclusive tendo exposição à luz natural, muito importante, sem óculos de sol, todos os dias você conseguir ter um período, de preferência no período da manhã, disposição à luz solar. Isso vai regular o seu horário biológico, vai te dar mais qualidade de vida e vai fazer com que você produza mais enquanto estiver estudando. Uma outra dica que eu quero te dar é sobre variação de estímulos. E se você me segue aqui, talvez você já tenha ouvido falar do meu método, do método 360, e uma das etapas do meu método de estudo é sobre alternar. Quando eu falo alternar, é a variância. Primeiro, alternar as matérias. Então, você estuda uma matéria, faz um intervalo, estuda outra matéria. Existem vários estudos científicos que mostram que a gente tem uma retenção maior fazendo isso. Mas, além disso, o que eu proponho para você é alterar os mecanismos de estudo que você está utilizando. Então, muitas vezes a gente tem uma discussão, eu vejo várias discussões sobre o que é melhor, videoaula, PDF, livro físico, só fazer questões, enfim. A verdade é que o melhor é que você utilize todos e faça variação. Então, estudar uma matéria só cansa. Estudar uma matéria só do mesmo jeito cansa ainda mais. Então, às vezes eu recomendo que você faça essas variações. Eu sempre fazia isso, eu tentava estudar uma matéria e aí estudava ela por videoaula. A próxima matéria seguinte, às vezes eu pegava uma apostila, ou fazia um PDF, ou fazia questões, enfim. Essa alternância vai deixar o seu estudo um pouco mais legal, tá? É muito mais interessante. Tem dia que às vezes você está muito cansado e só dá mesmo para assistir a videoaula, que é um pouco mais passivo e está tudo bem. Tem dia que você vai estar com um pouco mais de energia e tal, e aí de repente seria uma hora legal para fazer questões, para estudar ativamente, para fazer os seus resumos, os seus esquemas, os seus mapas mentais. Então, essa é a lógica. Fazer essa alternância vai fazer com que você tenha um pouco mais de longevidade e o estudo fique menos chato no dia a dia. E o último ponto que eu quero falar com você é sobre diminuir a quantidade de coisas que você faz. Esse é um ponto fundamental na vida de qualquer pessoa que quer ser produtiva. A verdade é que todo mundo quer todas as coisas ao mesmo tempo, o tempo todo. E aí fica impossível. E eu falo isso por experiência própria. Eu sou muito fácil de começar a colocar mais atividade na minha rotina. Então, volta e meia eu estou fazendo mais alguma coisa nova. Só que eu comecei a entender que quanto menos coisas eu faço, mais qualidade eu tenho, mais eu evoluo nessas coisas. Então, por exemplo, no ano passado, uma das coisas que eu tirei foi estudo de inglês. E talvez você deve estar pensando, como assim? Inglês é importante? Eu sei que é importante. Só que estava comprometendo a minha rotina. E aí não é que eu tirei inglês para sempre, né? Não, eu tirei inglês no ano passado. Falei, olha, nesse ano eu não vou estudar inglês, porque não vai dar. Meus objetivos profissionais estavam maiores naquele momento e o inglês não era algo que era fundamental naquele momento. E aí eu fiz isso. E fiz, por exemplo, esse ano com o beat tênis, né? Estava começando a aprender beat tênis, estava fazendo aula, olhei para a minha rotina e falei, cara, não vai dar para fazer tudo isso que eu quero, colocando esse tanto de atividade física. Então, tirei duas coisas que para mim são importantes, justamente para conseguir performar. Então, essa é a recomendação que eu dou para você. Talvez você está com coisas demais na sua rotina, objetivos demais. E aí você tira um pouquinho, tira um pouco da pressão das costas, sabe? Aquela tensão de ter tanta coisa para fazer. E você consegue fazer com que a sua rotina de estudo seja um pouco mais tranquila. Bom, então essas foram as dicas. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Não se esqueça de curtir aqui. Curtir o vídeo é importante. Se inscrever no canal. Eu tenho a meta de bater um milhão de inscritos esse ano. E claro, eu dependo de você que assiste os meus vídeos, se eles realmente te ajudam. Então, dá o curtir aqui, se inscreva. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Obrigado.